Hey Joe, para uma melhor experiência Durante a noite eu te vejo observando sobre o luar Meu sonho é teu beijo, eu tenho mais é te contar Seu corpo sem igual, sorriso sensacional Escuta aí até o final A tua alma me derrete, em arrepios tu me vestes Me sinto meio amargo, minha alma se diverte Não há como negar, batalhas a enfrentar Difícil de explicar, teu cabelo me seduz O vento que te serve, teu sorriso te traduz Me conduz, me dá luz, e seja o que eu quero É certo, não nego, agora eu tô esperto Não ligo para o meu ego, teus olhos abriram a porta do mistério Minha cabeça sobe, sobe como um hélio Me liga, me nota, mas não, não me solta Me siga, me peça que te siga, mas me diga Que ainda tenho mais um lance, então me dê uma chance Vou voar pra longe de qualquer lugar Vou estar nas nuvens onde eu posso te encontrar Vamos pintar o fim dessa jornada E sentir o prazer do brilho da alvorada Vou voar pra longe de qualquer lugar Vou estar nas nuvens onde eu posso te encontrar Vamos pintar o fim dessa jornada E sentir o prazer do brilho da alvorada Eu abro meus olhos e me vejo, no meio dessa longa estrada Eu fecho meus olhos e me vejo, no meio dessa alvorada Acredite na conta de fadas, em partir comigo na jornada É como a viagem de renda, ele precisa com uma vida, mas que coisa engraçada Engraçado todas as vezes que eu penso em você Mas a minha mente fica focada, centrada, só pra não te perder Sei que cê pensa em mim, eu penso em você Mas o labirinho da felicidade só começa quando perdemos o medo de se conhecer Ei, eu sinto uma vontade de ser rei, sei que acertei Teve horas que errei, quase incerteza que isso faz parte da vida, ok? Queremos viver, é dividida, venha comigo então Me dê sua mão, vamos voar para o alto Só começa a diversão quando esquecemos as coisas embaixo Eu percebi o amor e saí da escuridão Hoje recebo o brilho da alvorada e o brilho do teu coração Vou voar pra longe de qualquer lugar Vou estar nas nuvens onde eu posso te encontrar Vamos pintar o fim dessa jornada E sentir o prazer do brilho da alvorada Vou voar pra longe de qualquer lugar Vou estar nas nuvens onde eu posso te encontrar Vamos pintar o fim dessa jornada E sentir o prazer do brilho da alvorada Brilha devorada Tamo junto